Com muito carinho, tá? Amo vocês. Felipe, 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 urgente. Tatisaki acaba de fazer B.O. de agressão contra Thomas Costa. Postou foto do braço todo roxo na mídia. Bem feito, Thomas. Bem feito. Atenção. A Tezu Matheus, uma seguidora nossa, acabou de me trazer a informação de que a Tatisaki acaba de fazer um boletim de ocorrência de agressão contra o Thomas Costa. Ela acabou de postar foto do braço dela todo roxo nas mídias. Eu não sei nem o que falar. Eu não vi, foi pego de surpresa agora com essa informação. Está lá no meu WhatsApp. Deixa eu ver aqui, Marcinha. Olha, ou seja, a Tatisaki denuncia Thomas Costa da polícia por agressão, ameaças e abusos. Tati, eu queria muito que você viesse aqui no link. Eu já tinha conversado com a Tati. Ela vai vir, né? Ela respondeu. Eu disse que em breve ela está por aqui. Tá. Eu quero muito que ela venha. Vamos ver se a gente consegue agora realmente trazê-la, depois de tudo isso que aconteceu. Até porque... Tezu Matheus faria casal na vila com quem? Ah, essa aqui eu li, eu vi. Enfim. Quem é... Ou seja... Vocês sabem, eu vou contar uma coisa para vocês. Há mais ou menos duas semanas, eu postei uma nota sobre o Thomas Costa e esse moleque, que eu não tenho outra forma de eu chamar esse cara, ele simplesmente me ligou querendo realmente me dar uma baixa, né? Que ele achava que eu fosse mais profissional, que o que eu tinha dito não era verdade, porque eu já estava sabendo que os dois tinham terminado e estavam terminando da pior forma. Mas eu acho que talvez que na tentativa de reverter a situação e talvez na tentativa de tirar o corpo dele fora da história, ele falou, eu ainda peguei e falei assim, então por que você não entra na segunda-feira? Isso foi num sábado que ele me ligou. Inclusive, era mais ou menos por volta de umas onze e meia da manhã, meio-dia. Falei, por que você não entra então no link podcast comigo na segunda-feira? Eu tenho que conversar com a Tati, porque tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que comunicar a ela. Enfim, ele não me ligou até hoje mais, Thomas. Bem feito. Mas bem feito. Eu conversei com você. Bem feito. Bem feito. E aí